Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria focar aqui em mostrar um pouco de como está a velocidade final dessa bike, né? Não sei se eu vou conseguir atingir a velocidade máxima dela, mas eu vou fazer um teste agora subindo aos poucos as marchas, tá? Até chegar na marcha pesada, achar uma via aí plana, tranquila, para a gente poder testar e ver até quanto dá para chegar, né? Muita gente pediu já isso, que a galera quer ver a bike funcionando aí no limite dela, só que eu comecei com cautela, né? Estou testando ela, usando ela no dia a dia, já fiz muito ajuste mecânico, ou seja, ela está bem alinhada e agora, depois de um tempo, né? Peguei confiança, eu acho que dá para a gente começar a testar um pouquinho mais aí essa bike próximo do limite. Então, bora lá testar. Ah, e um detalhe importante, a corrente que passa a tração ali para a outra traseira, eu coloquei aqui na coroa pequena, só que agora eu vou colocar na coroa grande. Fazendo essa modificação, a gente vai ter um pouco menos de torque e muito mais velocidade, né? Vocês lembram que com essa relação na marcha pesada lá atrás, ela estava chegando ali mais ou menos a 45, 50 por hora. Então, teoricamente, subindo para cá, a gente vai conseguir ultrapassar essa velocidade. Agora, a corrente está aqui na coroa grande, tá? Então, vamos lá testar. Coloquei o velocímetro na tela para vocês acompanharem em tempo real. Bora lá. Bom, vou colocar aqui na marcha mais leve para a gente começar. Bora. Aqui é um lugar legal para testar. Esse espaço aqui é muito curto, né, com espaço, não dá para atingir uma velocidade tão alta. Não dá pra Jaydenа. Tchau, tchau. 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 E na coroa grande. Bom pessoal, então esse foi o teste, vocês viram que deu uma diferença ali na velocidade quando a bike estava com a bateria mais baixa e quando ela estava com a bateria 100% carregada. Eu não sei se o motivo disso é um controlador que limita o RPM do motor por conta da bateria que ela está um pouco mais baixa ou se é a BMS. Eu vou testar outra BMS, porque eu tô achando que é. Essa que eu coloquei, ela é de corrente típica, 20 amperes, só que ela marca 80 amperes de pico. Então eu acabei colocando ela, porque eu tinha aí já, e eu imaginei, pô, se ela marca 80 amperes, então ela vai chegar tranquilamente nos 40, que é o módulo, né? Porque o pico vai chegar só na subida, então eu coloquei essa daqui mesmo. Mas eu acho que ela tá limitando em 20 amperes, quando baixa um pouco a tensão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma BMS de 40 amperes pra ver se realmente é isso. Porque se a bike tiver assim na metade da carga, ela tem que manter a mesma potência, ela não pode diminuir. Então eu vou fazer esse teste, mas eu tenho quase certeza que é a BMS. Então eu vou trocar ela, e no próximo vídeo eu vou fazer uma comparação dessa bike com essa aqui. Que é uma bicicleta elétrica de motor de cubo, ela é 72 volts, controlador de 38 amperes. Essa daqui é a mid-drive, com motor central, né? Bateria de 48 volts e controlador de 40 amperes. Ou seja, são bikes aí que tem uma potência bem semelhante. Então no próximo vídeo eu vou trazer essa comparação aí pra vocês, beleza? Então, até a próxima. Valeu!